O dia dos pais está ainda mais especial aqui no Emporio Body Store. Toda essa linha que eu vou mostrar é a base de sândalo, que é um perfume delicioso, um perfume masculino que encanta mesmo. Olha, eu vou começar com a fragrância sândalo, uma delícia. E assim, está com uma promoção mais que especial. Por quê? Olha, a sua fragrância sândalo, um exemplo, custa R$ 99,90, que já é um preço bom. Só que se você montar qualquer kit com a fragrância sândalo, você tem um super desconto. Tem 50% de desconto na sua fragrância sândalo. Só para você entender, olha um kit especial aqui que vem a tina, o sabonete mais a fragrância sândalo, por R$ 74,80. Ou seja, está mais barato que a fragrância individual. Então está valendo muito a pena. Aí você pode montar a fragrância, mais o gel para barbear, o sabonete para barbear, que está bem interessante também. Este é o sabonete, eu vou até abrir aqui. Ele é muito especial. Sândalo, tudo de melhor, né? O homem pode aplicar com o pincel ou, inclusive, com as mãos. Se não gosta de usar pincel, tem homem que não gosta de usar pincel, pode aplicar esse sabonete com as mãos. É ultra gostoso, macio também. E aí, você tem a opção também do gel, pós-barba. Olha que kit interessante com o sabonete, com o pincel. Olha o preço. Está mais que especial. E tem também um outro produto aqui que eu quero mostrar, que é o esfoliante pré-barba. Este esfoliante, ele é muito bem indicado para o homem que tem problema de foliculite, que é quando o pelo encrava. Eles sofrem bastante. Passa este esfoliante antes de fazer o processo todo do barbear. E aí, não vai ter problema. Então, ameniza muito. Tem como você montar também um kit ainda mais completo. Olha, mais completo ainda. Olha aquele maior. E todos os produtos, eles contêm princípios cicatrizantes. Então, são além de perfumados, além de facilitar o barbear, ainda acalma e muito a pele. Toda essa linha é mais que especial e está valendo muito a pena você montar um kit para o seu pai aqui no Emporio Body Store. Está com um preço excelente. Você pode montar. Quando ele receber de presente, já chega com a embalagem do Emporio Body Store, que é tudo de melhor. Aí um kit tão bem montado como estes que a gente está mostrando, aí o coração dele vai bater mais forte com toda certeza. Dá uma passadinha aqui no Emporio Body Store, aí você aproveita e conhece toda a linha do Emporio Body Store, que é muito extensa. Tem uma linha, inclusive, para casa. Uma linha de difusores, aromatizadores. Tem uma linha especial para pele extra seca aqui no Emporio Body Store, que está fazendo o maior sucesso à base de leite de cabra. Tem outras fragrâncias também. Vale a pena você vir com bastante tempo, viu? Aqui no Emporio Body Store. Fica do ladinho da Hope, aqui em frente à Fast Shop, próximo às lojas americanas, no piso térreo do shopping. Bem fácil mesmo para você localizar. É o Emporio Body Store, Emporio com alma. Hoje eu apresentei opções para você presentear o paisão. Tchau. 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 Tchau, tchau.